Salve, salve galera, eu sou Cauê Parra, instrutor de paraquerismo aqui da escola Quela Livre, vamos conhecer agora a minha próxima vítima, o Felipe, a escola tá bombando de gente aqui ó, galera que vai saltar aqui a pouco, minhas próximas vítimas, e aí brother, beleza? Tranquilão, fala pra galera o que você veio fazer aqui? Cara, eu vim pular, eu não vou chegar vivo ou não, vamos ver. Vai se jogar de um avião hoje, quem mais que vai com você? Apresenta a sua galera, ae, o que quer dizer? Tem Marcelo, Dian, essa aqui vai também, por que não vai? Sabe o que tá escrito aqui atrás? Tá escrito, divirta-se, beleza? Beleza, é nóis! Tá chegando lá! Música Música E aí, fala aí pra câmera como é que foi o imortal na saída Cara, tem que fazer isso de novo, certeza, velho, muito bom, muito irada E a sensação de voar, como é que foi? De cair com estilo, né, mano, foi bom demais, velho Mais um sonho realizado aqui na Queda Libre Demais! Valeu